O cantor Léo Santana promoveu nessa terça-feira, dia 19, no castelo Garcia Dávila, em Praia do Forte, a gravação do seu mais novo DVD, em evento restrito a convidados. O projeto contou com as participações de nomes como Ludmilla e Wesley Safadão, que desembarcaram na capital baiana, além da dupla Diego e Vitor Hugo, e da cantora Ivete. Confira agora os melhores momentos da gravação. Música 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 E aí 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 Música 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 Ah, meu Deus! M7! E o que? E o que? Mas eu tô na sua mente Mas eu tô na sua mente Eu vou gravar Você tá tentando Mas eu gosto de ver Você vai tentar me esquecer Vai ficar totalmente diferente Mas eu tô na sua mente 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 Você vai sair pra beber Mas eu tô na sua mente E o que? Mas eu tô na sua mente Eu tô na sua mente Eu tô querendo uma conversa civilizada Sempre esperando uma crítica Mas eu tô com medo dessa vida Hoje não tem me laddon Hoje não tem lista Só que não é grandana Não tem minha vida Você não vai com a minha sacada E eu só com um beijo tão profundo Você sabe que a gente não tem moral Pra viver longe um do outro Não consigo rastrar Se não Eu tô perdendo uma conversa civilizada Gente tá esperando uma visca Mas eu tô correndo dessa briga Hoje não tem vilão, hoje não tem risca Não tem patéia, não tem benícia Você com a minha sacada e eu só com um beijo tão profundo Você sabe que a gente não tem moral Pra viver longe um do outro Como se duas passas se ligassem Procurando nós São dois corações Descultando quem é o mais nós Samba, 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 samba Sabe que eu adoro bonito E eu só com a minha sacada E eu já comi, samba, 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 samba E eu já comi, samba, 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 samba O que é isso? O que é isso? Eu não vou embora 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 Eu não vou embora